Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como instalar um tema do WordPress manualmente pelos arquivos na hospedagem da Y-Korn. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para a gente estar fazendo a instalação do tema manualmente na hospedagem é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí da descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, o que a gente vai ter que fazer é acessar a pasta onde está a instalação do nosso WordPress. Caso o seu WordPress esteja instalado num domínio adicional ou num subdomínio, basta você acessar a pasta com o nome desse subdomínio ou domínio adicional. Porém, no meu caso, ele está instalado no domínio principal da minha hospedagem. Então, por isso, nós vamos acessar a pasta com o nome de public e underline HTML. Então, basta acessar. E já na pasta seguinte, ele vai ter todos os arquivos do meu WordPress. Então, todos os arquivos do meu site. E a gente vai precisar acessar a pasta com o nome de wp-content. Então, basta acessar essa pasta. E em seguida, nós vamos ter que acessar a pasta com o nome de themes. Feito isso aqui, ele vai mostrar todas as pastas com todos os temas que você tem instalado no seu WordPress. E é aqui que a gente vai subir os arquivos do nosso tema. Então, caso você já tenha o tema que você deseja instalar, baixar no seu computador, você pode pular o próximo passo, que é a gente baixar o tema direto do site oficial do WordPress. Então, a gente pode acessar aqui o WordPress.org, que é o site oficial do WordPress. Vim aqui no menu superior, temas. Em seguida, ele vai mostrar a página com diversos temas de WordPress. Você pode pesquisar qual o tema que você deseja estar baixando e instalando. Porém, no meu caso, eu quero aqui baixar o Hello Elementor. Então, eu simplesmente vou selecionar e clicar mais informações. E aqui ele vai dar várias informações sobre esse tema. E simplesmente eu vou vir e botar a opção de baixar. E agora ele vai fazer o download desse tema, o Hello Elementor. E após terminar o download, então agora o arquivo do tema já está no meu computador. Nós vamos voltar para o gerenciador. E agora a gente vai subir os arquivos desse tema. Então, para fazer isso, vamos vir aqui no menu superior, clicar no botão em carregar. Na página seguinte, nós vamos clicar na opção de selecionar arquivo. Agora ele vai abrir o gerenciador de arquivos do computador. E você vai selecionar o arquivo do tema que você baixou. No meu caso aqui é o Hello Elementor. Então, vamos clicar e clicar no botão abrir. Então, agora ele vai começar a subir o tema. E depois de subir o tema, nós podemos clicar na opção voltar. Então, prontinho. Agora o arquivo zip que a gente baixou e subiu já está na hospedagem. E agora, simplesmente a gente precisa descompactar esse arquivo. Para isso, basta clicar com o botão esquerdo do mouse para selecionar. E depois clicar com o botão direito. Em seguida, nós vamos clicar no botão chamado Extract. E após isso, vamos deixar como está e clicar no botão Extract Files. Então, ele vai formar os arquivos que foram extraídos. Nós clicamos em Close. E agora, se a gente voltar aqui e clicar no botão Recarregar, ele vai mostrar a página, então, a pasta que a gente simplesmente descompactou. Então, Hello Elementor. Se a gente entrar nessa pasta, vai ter todos os arquivos desse tema. Então, podemos voltar e deletar o arquivo .zip que a gente subiu, para não ficar ocupando espaço na hospedagem. Então, basta clicar em Excluir, Ignorar a lixeira e Confirm. Feito isso, agora o tema que a gente subiu já está no WordPress e a gente precisa ativar no nosso painel. Então, é só acessar o painel do WordPress, vir na opção de Aparência e agora vai aparecer o tema que a gente instalou. E por fim, é só clicar em Ativar. Então, prontinho. Agora, o tema que a gente instalou já foi ativado e o seu WordPress já está utilizando esse tema corretamente. Então, é isso. Nesse vídeo você aprendeu como estar instalando um tema manualmente pelos arquivos da sua hospedagem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!